E agora você vai ver um exemplo de descaso com dinheiro público em Tanabi, na região de Rio Preto. Um ginásio esportivo e um complexo de quadras com pista de skate está pronto faz cinco anos, gente. Mas o local nunca abriu para a população. O caso também é investigado pelo Ministério Público. Um ginásio, mais três quadras poliesportivas e até pista de skate. Falando assim, parece um complexo de lazer esportes importante para uma cidade de 24 mil habitantes como Tanabi, na região de Rio Preto. Mas só parece. A obra já está pronta há pelo menos cinco anos, mas nunca foi inaugurada. O local está sem manutenção e com muitos problemas. Está abandonado, é um descaso público isso aí. O dinheiro público foi gastado e mal investido, né? É muito ruim, né? Porque tem gente que quer vir depois da escola, vem brincar aqui e não pode, porque está abandonado. A obra começou em 2008 e desde então o complexo já custou pelo menos cinco milhões de reais, segundo a Prefeitura. Quando ficou pronto, o local ainda recebeu reformas com dinheiro de convênios entre o governo federal e o município. No portal da Transparência, a nossa equipe apurou pelo menos um milhão e cento e vinte e sete mil reais em valores para construção e melhorias das quadras. Mas quando a reportagem chegou ao ginásio, um espaço público, ele estava trancado. A gente conseguiu entrar aqui no ginásio pelos fundos e o que a gente encontrou aqui no bairro Nova Tanabi, onde fica este local, é um cenário de completo abandono. A arquibancada, como vocês podem ver, foi construída de uma forma muito íngreme e essa é uma das razões porque os bombeiros não liberaram ainda o local para funcionamento. A gente também encontrou muito lixo por aqui, o que dá para entender é que a população invade e usa o lugar de forma irregular. E aliás, em uma cidade que desde agosto do ano passado tem reclamações de falta d'água, a gente encontrou também um vazamento. A prefeitura conta que já retirou e guardou o que podia do local para evitar vandalismo. O executivo ainda disse que espera uma resposta do Ministério Público Federal, que abriu um inquérito civil para apurar os problemas do ginásio. Nós estamos esperando uma decisão do Ministério Público Federal, já veio fazer uma vistoria, vistoriou as quadras também que são construídas ao lado. Eles notaram a falta dos cestos para o basquete e outras melhorias que estavam incluídas no projeto e não foram realizadas. Além do ginásio municipal que sequer foi inaugurado, olha só, as quadras de um complexo esportivo, que deveria ser isso aqui, estão completamente abandonadas. O mato está muito alto, como a gente pode ver. Também tem ferrugem no alambrado, no gol. E ali em cima dá para ver que nem energia tem, os fios estão todos arrebentados. Agora, se a gente caminhar um pouquinho, que é até difícil pelo tamanho que está esse matagal, dá para ver ali uma pista de skate que a população nem consegue usar, o acesso está muito difícil. E também lá mais para frente, era para ser uma quadra de areia, mas olha a situação, é só mato por ali. O local segue ainda sem alvará de funcionamento. O corpo de bombeiros encontrou irregularidades na obra. Sem estrutura, manutenção e abandonado, a falta do complexo esportivo incomoda a população. É uma coisa ruim para a cidade, mas gastou milhões e nunca foi utilizado.